O evento corretor global aconteceu no dia 12 de abril, aqui no auditório Ninho dos Colibris, reunindo quase 400 pessoas. Entre elas, o presidente do COFES, João Teodoro, presidente do Cresce Goiás, Oscar Hugo, diretor de marketing do Rede Mob, Leonardo Stipe, entre os renomados palestrantes. O encontro durou toda manhã e teve como intuito promover a capacitação dos corretores de imóveis para a atuação global. Mostrar para o corretor de imóveis do estado de Goiás o que acontece no mundo. A necessidade de ter um trabalho com exclusividade, mostrando para o corretor a responsabilidade do corretor, trazendo os exemplos lá dos Estados Unidos, para que o corretor sinta o que está acontecendo aqui em Goiás. E fazer um comparativo e fazer uma mudança nos seus procedimentos. Então, nós hoje estamos aqui recebendo palestrantes dos Estados Unidos, palestrantes nacionais, mostrando para o corretor de imóveis a grandeza da profissão. Nos Estados Unidos, 97% das vendas, dos imóveis colocados a vendas, são exclusivos. Ao passo que aqui no Brasil, nós não temos essa exclusividade total. Temos alguma exclusividade. Então, nós temos muito o que aprender, temos muito o que melhorar. Nós hoje vivemos um mundo efetivamente globalizado, onde não se pode negar que os negócios não acontecem mais localmente, nem regionalmente, nem dentro de um único país, mas os negócios acontecem entre países. E os corretores de imóveis do Brasil precisam estar preparados para enfrentar essa nova realidade. Então, o projeto Corretor Global propõe exatamente isso, fazer com que os corretores se conscientizem dessa necessidade e busquem se reciclar, busquem se preparar, adquirir novos conhecimentos, conhecer novas línguas e conhecer novos mercados também, naturalmente. Esta é a segunda edição do Circuito Corretor Global e a primeira vez em Goiânia. De acordo com Leonardo Stip, que é um dos organizadores do evento, todos os temas repassados foram elaborados visando o corretor goiano. O Corretor Global é um projeto do Rede Mobi que visa conectar os corretores as oportunidades no mercado global de imóveis, trazendo informações sobre capacitação, qualificação profissional e principalmente sobre tecnologia, as ferramentas que são disponíveis no mercado para potencializar a atuação do corretor de imóveis. Para os corretores, esta é mais uma oportunidade para se reciclar. Me surpreendeu a qualidade dos palestrantes, o quanto eles estão ampliando as nossas possibilidades de uma negociação internacional. Eles vieram nos apresentar duas associações fantásticas, que eu acho que todos nós, corretores, devemos buscar ampliar as nossas negociações com eles. Expandir conhecimentos, né? Eu estou achando fantástico, os palestrantes são excelentes. Parabéns à Associação do Cresce, que está promovendo isso e nos possibilitando esse maior conhecimento. Sempre tive uma curiosidade de me relacionar com alguns clientes que têm interesse em comprar imóveis fora do país. E hoje esse evento está sendo de grande importância, pelo motivo de mostrar quais são as brechas, os caminhos, para a gente poder estar levando esses clientes interessados do Brasil para os Estados Unidos. Muitos goianos com interesse de comprar casas em Miami, casas em lugares fora do país. Então, o crescimento, o mercado está oferecendo, está propício, a gente está trabalhando em cima disso. João Pedro, que trabalha como corretor na cidade de Caldas Novas, já teve experiência com negócios internacionais. Eu moro numa cidade turística aqui em Caldas Novas. Em Caldas Novas, aqui nós já temos turistas do mundo inteiro. E eu tive o prazer de atender uma pessoa aqui que está morando na Suíça. O esposo dela é de Portugal, mas eles vivem na Suíça. E abrimos um canal de negócios. E eles nos convidaram que se fosse até lá, tinha chance de a gente estar realizando alguns negócios. E marcamos uma data, fomos lá e graças a Deus fomos felizes. E ficou plantada uma semente que a árvore cresceu e começamos a receber frutos. Já inclusive com contato constantemente agora com ele por telefone, ou via internet. Ele é uma pessoa que já atua também na área imobiliária lá. E a gente abriu uma oportunidade de negócio, de uma parceria. E aí 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 Obrigado.